Fala pessoal, Willian Silva na área, vídeo novo se iniciando, bem pessoal, agora estou indo malhar, primeiramente bom dia para todos, hoje amanheceu frio e estou indo fazer um treino de pernas e vou na luta, está muito frio aqui, mudei toda a minha rotina de treinos, porque antes era de tarde agora, de manhã, então eu mudei a rotina de treino, querendo ou não, tem que malhar, acordei às 7 horas da manhã, bicho, se não, eu não vou, cara, se eu acordar mais tarde eu não vou, então tem que ser logo cedo, ou então, quando eu trabalhava de madrugada eu ia de tarde, então, essa é minha rotina, né, espero não gripar, cara, isso é louco, é ruim demais, mas é isso, estou buscando o que é bom para mim, o que é bom de melhor, foco, e estou focado, né, cara, então vamos lá, então é isso, fique ligado, se tem mais vlogs aí, a câmera do meu celular é ruim para porra, mas é isso aí pessoal, tamo junto.